Estamos aqui para mais um draft, depois de ter zerado os TOT, conseguimos todos os jogadores. Jogadoras ainda faltam algumas, se eu não me engano. Mas a parada é o seguinte, rapaziada, agora que a gente terminou os TOT jogadores, né, e a gente não tem um grande evento, o último evento que saiu foi da Champions e UEFA Europa League, o que a gente vai fazer? Tentar montar trios e duplas impossíveis, como, por exemplo, imagina pegar Haaland, Mbappé, TOT, Messi, Mbappé, ou Messi, Haaland, Mbappé, essas coisas assim, sabe? Essas cartinhas brabas e trazê-las juntas para o mesmo time. É difícil, é difícil. A gente vai tentar ao máximo, tá? Fazer um combo aí de cartinhas excelentes. Eu peguei a tática bem estranha, que eu não costumo pegar, porque no draft do Mbappé, acho que foi uma tática estranha, e, mano, foi sensacional, tá? O bagulho foi de outro mundo. Já deixa o likezinho, hein? Eu sei que tem muita gente perguntando pelo modo carreira e o Brazuca FC. Não acabou ainda, tá? É que eu andei pensando, essas duas séries não estavam fazendo bem para o canal. Eu sei que tem muita gente que gosta, e eu adoro gravar e jogar os modos carreiras. Só que não estava pegando bem no canal, e eu tenho que fazer um balanço. Tipo assim, coisa que vocês gostam de assistir e coisas que vão bem para o canal também. Para ficar sustentável o negócio, entendeu? Então, por isso que elas não estão aparecendo. Mas eu estou achando uma maneira de encaixar elas. Eu não sei se talvez eu crie um canal específico só para modo carreira, ou a gente vai trazer de alguma forma aqui de uma maneira mais resumida. Estou pensando ainda, tá, gente? Mas elas não acabaram. Só para deixar vocês aí por dentro do que está acontecendo. Talvez eu até faça um vídeo sobre isso, para explicar. Porque eu sei que tem gente que não vai ver esse vídeo e vai ficar perguntando. Cadê o modo carreira, Lucas? É isso, gente. Só para deixar vocês um pouco atualizados. Mas vamos lá. Enquanto eu falei, apareceram boas cartas, mas nada de Tote por enquanto. Temos dois icons. Nem icon Tote apareceu também. Eu acho que esse time aqui já não vai continuar, né? A gente vai mandar ele para o espaço. Vai de arrasta para cima. Machado, Dimarco. Dimarco é bom o jogador, mano. Eu não sei se vocês viram também, né? Mbappé pode estar indo para o Real Madrid, cara. Meu Deus do céu, né? A novela Mbappé e Real Madrid parece que vai chegar a um fim positivo para o Real Madrid. Ih, Mari Eurps. Quem lembra do dia que eu escolhi ela e ela aceitou tudo? Mas vem para cá. Vamos dar uma segunda chance. As pessoas merecem a segunda chance. Mas é que o banco está terrível, hein? Mano, o que é isso? O time está bem ruim, mano. Está até bem ruim mesmo. Olha isso, cara. Ô, Donnie. Qual é? Eita. Melhor isso aí. A gente quer fazer uns combos incríveis. Olha o Simmons. Cartinha da hora dele, mano. Cartinha bem legal. Deixa eu ver se ele faz outra posição. Faz ponta. Não tem nessa tática. Bom, eu vou com o Simmons. Mas, cara, a gente vai ter que montar outro time. Essa tática aqui não deu liga. Ou a EA atualizou o draft e voltou para pior. Mas eu acho que não. Acho que... Uh... Joga de meio campo ofensivo, tá? O problema é que a gente precisa de atacante. E esse Bombastin, ele não faz o ataque. Ah, ele faz. Bom, melhorou um pouco, né? Três icons, um a Totti. Vamos ver. Tem uma puteja no meio campo que é boa também. Mas a gente precisa de coisa melhor. Estamos precisando de uns bonecos melhores. É isso. Rivaldo. Sabe uma coisa que eu queria fazer? Nossa, Vini Jr. Eu vou escolher ele. Não tem jeito. A gente vai montar outro time. A gente vai montar outro time. Porque esse time aqui está... Tipo assim, está carente em algumas posições. Hum, está legal. Veio cartinhas icons boas. Mas faltou algumas peças mais interessantes. Mas o que eu ia falar para vocês, mano... É que... Imagina, vamos pegar... Messi, Totti e Cristiano Ronaldo Totti. Acho que é o meu sonho atual. Vamos para o time 2. Então vamos com a tática número 2. Olha o De Bruyne, cartinha base. Não gostei. Eu vou pegar o Zico. Brazuca. O Zico é brabo. A cartinha dele é boa. Ele tem uma cartinha até melhor que essa. O Garrincha é muito brabo. Mano, se vier um Ronaldo Fenômeno, um Ronaldinho Gaúcho... Vai ser o Zico dos brasileiros. Uma pequena reclamação completamente maluca da minha parte. Mas me irrita. Essa tática aqui, quando você está aqui, ó... Mexendo no menu dela aqui, né? Está vendo? Estou indo para um lado e para o outro. Eu quero ir para o atacante. Não dá. Para ir para o atacante, eu tenho que vir na defesa. O zagueiro central e subir. É uma reclamação inútil? É. Mas para quem monta muito o daft, enche o saco. Essa é a verdade. Corto o A no gol. Mas eu vou pegar a Catoto, porque respeita que ela é braba. Quer dizer, corto o A no ataque, né? No gol, ele é goleiro. Aquela cartinha dele é atacante. Quente. Uma cartinha de inverno, que é o mais irônico possível. E agora... Opa! Agora foi bom. Temos o Bear Camp. Não gosta da cartinha dele de meio campo. Eu prefiro, eu acho que... A Aitana Bumat, que é a melhor do mundo. Então vamos com ela. Esse draft já está bem mais interessante. Claro, não apareceu nenhum Tote de encher os nossos olhos. Mas é um draft aí bom. Só foi elogiar também as zagueiras. Ficou daquele jeito. Cadê o meu Van Dijk Tote? Hum, Mari Leon. Ah, lá à direita. Frimpong, tem Tote. Poderia ter mandado, né? Não vou gastar o Frimpong, não. Vamos pegar aqui o Spinazzola. E na esquerda, vamos ver se aparece um Davis para a gente... Nã, nã, nã. Pizarra azul. Não está ruim. Não está ruim, mas poderia ser melhor, né? Cara, um Ederson aqui seria muito bem-vindo. Cacilhas também é. Temos algumas cartas interessantes, mas a gente precisa melhorar mais. Precisamos qualificar mais o nosso time 2. E não foi aqui com goleiro reserva. Tudo bem que a gente está bem de goleiro. Agora dois zagueiros bons. Isso. Aí, ó. Está vendo? Não gastei a cartinha dele. E veio... Eu adoro quando isso dá certo, né? Esse é o meu planejamento de draft dar certo. É difícil, mas isso acontece. Aqui deu tristeza. Cara, preciso de um zagueiro bom, pelo menos. Um zagueiro bom, Donnie. Nani. Snyder é brabo, tá? Essa cartinha dele é boa. Ele faz a meiuca central? Ele faz a meiuca central. O problema dele é que a gente vai dividir ali com o Zico e com a Itana. E eu prefiro os dois do que ele. Então, talvez, eu vou pegar o Nani e ele joga na ponta. Ele joga na ponta esquerda. A gente tira o Kent por enquanto. Faz isso. Deu uma qualificada lá na ponta esquerda. Se bem que a cartinha do Kent também não é ruim. Zidane 95. É isso. E veio o Ginolá, hein? Aí, cara. Tipo, o Zico perde a vaga. Vamos de Aitana e Zidane. Mano doideira. Tem uns icons bravos nesse draft aqui. Tô louco. Aqui foi ruim. Tá faltando um Tote pra encher nossos olhos. Além do Frimpong, é claro. Mertens. Um zagueiro bom também, hein? Um zagueiro bom ia fazer a diferença nesse time aqui. Do Coré. Opa, Gulitão. Gulitão. Já tô bem de meio campo, né? Aquela coisa. Dá pra fazer isso aqui. Não sei. Eu acho que a Catota até é melhor no ataque que o Gulitão. Gulitão, mas eu prefiro mais de meio campo central. Ou SA. Som de Fogo. É, não vai vir... Uh, o Ciala. Faltou uma zaga. Cara, eu gostei desse time. Mas eu acho que eu vou dar mais uma chance. Ema, nossa senhora. Cara, o draft dos icons, né? Cara, Cruyff 95 e Zidane 95. Sim, não é um time de jogar fora, não, velho. Tem muito icon bom. Só que a zaga não me pegou. E eu vou tentar montar outro time. Vamos tentar 4-3-3 ofensivo. E olha, o início não foi promissor. Vou gastar o meio campo com o Odegaard. E vamos tentar um ataque sensacional. Nossa senhora. Veio o Cristiano Ronaldo. E eu não vou pegar. Não é porque eu não gosto do Cristiano Ronaldo. Eu adoro o Cristiano Ronaldo. É porque ele tem cartinhas melhores, né? E teve alguém que comentou. Por que você não pega o Cristiano Ronaldo, Lucas? É por causa disso, gente. O Cristiano Ronaldo tem cartas melhores. Então, eu tento a sorte. Tipo assim, vou pegar o Vini Jr. agora. Mas eu não peguei o Cristiano Ronaldo ali. Porque ele tem cartas melhores, né? O Vini Jr. até tem uma cartinha Tote. Mas aquela 92 já é muito boa. É basicamente isso. Alguns jogadores eu sempre tento pegar o melhor possível. Mas é na sorte. Porque quem escolhe aqui é EA. Bernardo Silva aqui. Dois portugueses brabos. Outro meio campo central é... A gente tem cartas boas, mas... Temos que melhorar isso aqui ainda, hein? Opa, 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 opa! A primeira Tote. Abrem alas que a Bright está chegando. A primeira Tote desse time. Fazer uma dupla com o Van Dijk e Tote seria o sonho. Mas não foi possível. Agora um Frimpong, hein? Ou aquela Ona Butler. Butler. Esqueci o nome dela. Mas é alguma coisa assim. Carlos Alberto. Vai ser você mesmo, filho? O Carlos Alberto joga na zaga. Então, assim, se a gente conseguir um lateral na reserva... Ele pode ser o nosso zagueiro. Na esquerda, vamos pegar o Mercan. Manda o Alisson. Ele é muito brabo. O Alisson Tote, pra mim, é o melhor goleiro do jogo, mano. Então veio ele. Tudo bem. Então a gente tem que confiar que vai vir um goleiro bom agora. E aí? Cacilhas, pô. Esquece. Já entra aqui, ó. Precisamos de um lateral direito e um lateral esquerdo. Então aqui já foi descartável, né? O melhor é o Jaume. Jaume. Lateral direito. Pô, não foi ruim, não. Então a gente vai passar o nosso incrível Carlos Alberto pra zaga. Pronto. Cacazinho! Cacazinho! Adoro essa carta do Cacá. É muito boa. Já entra lá. Cara, outro meio campo central e a gente vai ter alguma coisa interessante, hein? Uf! Nossa Senhora! Mano do céu. Os Icons tão ajudando muito aqui nesse time aqui, velho. É um lateral esquerdo pra gente ter um time de ponta. Mas acho que não vai aparecer um lateral esquerdo agora nessa reta final aqui de draft, hein? O Litão ainda pode nos ajudar aqui. Ó, se eu quero um cara mais forte fisicamente, né? A gente pode botar no lugar do Bernardo Silva. Ganhar mais entrosamento também. Cara, é um lateral esquerdo aí fora de série e fechou. Eu não peço mais nada do I. De Charleson. De Charleson. De Charleson é uma cartinha boa. Tem um Rodrigo, né? Vamos de Rodrigo. Ainda veio o Cruyff 95. Meu Deus do céu. Mano, veio muito I. Olha esse time, hein? Cara, é um lateral esquerdo. Veio mais I. Mano, é mais um daqueles... Um time inteiro de Icons. Tá ligado? Velho, bizarro, mano. Ok, ok, ok. Deixa eu pegar algum selinho aqui. A gente não tem lateral esquerdo mesmo. Cara, nove Icons no time. Muito brabo, muito brabo mesmo. Bom, não veio nenhuma dupla Tote que eu queria, mas a gente tem uma dupla aqui que me fez querer jogar. E eu vou dar cinco segundos pra vocês tentarem adivinhar qual é a dupla. Enquanto eu vou arrumando aqui, ó. Botando os melhores pro lado esquerdo. Não quis. Mude alguma coisa no time, mas só pra deixar organizadinho. Pensou aí? Eu vou falar pra vocês agora. Temos uma dupla brasileira muito boa. que eu tô com vontade de jogar. Kaká e Vini Júnior. Então, o draft das duplas ou trios começa agora. A gente vai com esse time aqui, porque essa dupla aqui me agradou muito. Claro que eu queria o Vini Júnior Tote ainda. Mas, mas esse Vini Júnior é bem embaçado, muito bom. E dá pra fazer uma dupla aqui interessante com o nosso Kaká. Dois jogadores brasileiros excelentes. O Kaká, campeão do mundo quando era novinho na seleção de 2002. E o Vini Júnior, espero que consiga trazer também um título do mundo, né? A Copa do Mundo pro Brasil. Deu 91 de classificação geral. Tô falando, o time ficou bom, mano. A gente fechou o entrosamento no máximo. Pegar o Marco Silva, treinador português. A gente tem o Figo ali, o Bernardo Silva, que são portugueses no time. E ainda temos o Vieira, a Bright. Cara, ficou um time bom. Ficou um time 4-3-3 ofensivo aqui, deu certo. Aí, agora é só partir pro abraço e ir pro jogo. Nossa, o adversário conta com três Tote bons, né? E o Vieira tá com um time bem interessante, hein? Vamos lá, vamos ver se a nossa dupla Kaká, o Vini Júnior vai encaixar. O Vini Júnior já vai, ó. Vai no foguetinho. Vai no foguetinho. Vai no foguetinho. Ai! Ele recuperou. Ih, bobeou. Ah, não! Era um passe fácil. Ficou bola no Vieira, hein? Toma ali! O Vieira olhou, o Cruyff passou. E aí é gol. Esse Cruyff tem uma qualidade absurda. O cara tem umas cartas muito bravas. Boa, Carlos Alberto. Rapaz, deu um mole de novo. É o Cruyffzinho. É o Cruyffzinho, é o Cruyffzinho. Ai, a Xim pegou. Ai, tomamos. Fui catar o Cacilhas. Essa bola não pode passar ali, né? Tomamos. Pegou o Cacilhas de novo. Tô louco. Errou. Kaká acertou. Ih, o Vini Júnior já botou na frente. Opa, opa! Foi falta. Ficou com o Kaká, vai. Vamos ver o que ele pode apontar pra gente aqui. Será que vai? Eu acho que foi forte, né? Fala dele, Kaká. Uma batida linda. Ele nem tem playstyle plus de cobrança de falta, mas ele tem um atributo alto, né? 90 de cobrança de falta, eu vi ali. E mandou bem demais. Toca lá do outro lado, inversão de jogo. Tocou bem. Que tirada da nossa zagueira, mano. Jogadaça do Figo agora. O jogado do time. É que chega? Hum, não deu. Ó o Vini Júnior. Na velocidade. Jogadaça. Ah, inventei moda, né, mano? Inventei moda ali. Cuidado, na entrada da área tem. Não! Gol, assa. Tocou bem a bola. Esse Mbappé aí tá enchendo o saco também. Apareceu bem de novo. Coisa 1, vai. Juiz achou uma falta pra ele, mano. Não foi nada. Vamos ver o que ele vai aprontar. Será que ele vai mandar direto também? Uma trave, quase. Olha o Figuinho. Que qualidade. Ai, ai, ai. Se ele leva ali, mano. Agora lá, ó. Correndo lá, ó. Se botar na frente, é um adeus. Como ele passa fácil. Não. Pelo amor de Deus. Se a gente toma esse gol, eu vou embora agora, mano. O poder dele tá jogando muito. Tá desarmando todo mundo ali. E o nosso lado esquerdo só pra marcar essa Totti que ela é braba. Ah! Boa, deu certo. Vini Júnior, se posiciona aí. Boa jogada. Não, não era aqui, não. Ai, não era ali, não. Eu errei o passe. Era no... Golitão, mano. O Golitão tava fechando o meio ali. Foi jogado do Figo. Ah! Catou, caramba. Descanteio. Será que a nossa zagueirona manda bem aqui na cabeça? Uma chance. Que bola desarmada. Deixa a marcação pra trás. Foi jogada. Cacilha salvou agora, hein. Saiu gol de empate. Esse escanteio... Nossa! Quase tomamos um golaço. Segundo tempo dele, veio forte. Vamos ter mais um escanteio. Ai. Meu Deus, mano. Ele vai vir cruzar. Boa. E aí, Figo. Vai embora. Luiz Figo. Passa, Golitão. Boa bola. Chuta forte. Ah! Resolou. Agora a tabela do time saindo. Atenção. Pode sair no contra-ataque. Boa bola. Boa jogada. Ai, que golaço. Que golaço. O time trabalhou demais. É demais. Coisa fina. Coisa fina. Ó o Figo passando, ó. Luiz Figo. Jogadaça do Figo. Pegou o Yashin. Right. Estamos com você, hein. Vai nela. Ai, ai, ai. Se alguém chega ali fuzilando... Ah, olha o Carlos Alberto ali, ó. Eu não consigo selecionar ele. O jogo bugou. Demorou, mano. Croif. Boa bola. Figo. Toma. 4. Pra aniquilar o nosso grande amigo. Ele foi embora. Não aguentou. A trocação de chumbo foi forte, mas o nosso time foi muito melhor. 4x1, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O Croif foi o cara do jogo. Tá? Mas... A nossa dupla funcionou. O Kaká fez um gol. E o Vini Jr. fez um gol também. Então a gente teve um gol da dupla aí. Um gol de cada da dupla. Sensacional o golaço de falta do Kaká. E olhando a estatística, a gente chutou. Teve um chute a mais que ele. Tivemos mais posse de bola. Mas no segundo tempo a gente estava dominando muito mais. E é isso. Vamos caçar duplas incríveis e trios, tá? É o nosso novo objetivo. Até sair um grande evento aqui no draft de novo. No Ultimate Team, né? Com mais cartas épicas, a gente vai atrás dessas cartas também. Vini Jr. e Kaká foi uma ótima dupla. Gostei. Tamo junto. E até o próximo vídeo.